Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de perfume pra vocês. Tem muito tempo que eu não gravo resenha, eu queria pedir desculpa, mas meu tempo tá uma loucura, minha agenda é extremamente lotada. Eu trabalho, eu estudo, eu treino e eu tenho a minha vida pessoal também. E pra escrever uma resenha, pra preparar uma resenha, eu demoro cerca de 3 dias. Então assim, tá ficando muito apertado de eu gravar resenha, mas finalmente eu preparei uma e trouxe aqui pra vocês hoje. Eu vou resenhar o perfume La Petite Drop Noir Eau Fresh, da Guerlain, que é esse daqui. Ele foi um perfume criado em 2015 pelo Thierry Vassa, que é um dos principais perfumistas da Guerlain. Ele já fez diversos perfumes pra marca. E essa aqui é a embalagem do La Petite Drop Noir Eau Fresh, ele é o verdinho da coleção. Eu infelizmente não tenho a caixa dele, mas esse aqui é o frasco, ele é muito lindo. Ele veio com o vestidinho na parte de trás do frasco. E aqui veio o nome La Petite Drop Noir, e aqui embaixo Eau Fresh. Na saída desse perfume eu sinto o cheiro cítrico, no sentido do cítrico perfumado. Sabe aquele cheiro de limão, de pegamota, que faz a gente pensar em perfume? Ele é um cheiro tão limpo, tão cítrico, que me faz pensar em sabonete, em um floral sabonetado também. Eu também sinto o cheirinho de almíscara, de flor de laranjeira. Depois de alguns minutos ele fica um cheiro atalcado, cítrico, ao mesmo tempo que ele é fresco, ele consegue ser doce também. Eu sinto o frescor verde vindo, que eu acho que vem do patchouli e do pistache, porque ele tem essas duas notas, então eu acho que vem ali. Ele não tem nada a ver com o patchouli do Angel, por exemplo, porque ele é super pesado e doce e, sei lá, parece que é um perfume invernal quase. Aqui o patchouli é muito mais fresco, muito mais limpo. Eu também sinto o cheirinho de flor de amendoeira e, na verdade, não é só de amendoeira. Eu sei que ele tem nota de flor de amendoeira, talvez por isso eu associei, mas o cheirinho que eu sinto, na verdade, é um cheirinho de flor de amendoeira com flor de cerejeira. Porque a flor de amendoeira é muito mais doce e tudo mais, ela é muito mais cremosa. Já a flor de cerejeira é um cheiro mais limpo. E o que eu sinto é como se fosse, na verdade, uma mistura das duas coisas. Tem o frescor da flor de cerejeira e tem aquele lado doce e cremoso da flor de amendoeira. E eu também sinto um cheiro de frutas vermelhas silvestres, que me faz pensar em morango silvestre, aquele bem pequenininho que a gente encontra na floresta e tudo mais. Pelo menos aqui na Alemanha a gente encontra ele nas florestas. E é aquele cheiro frutal que não é óbvio, ele tá bem no fundinho ali do perfume. Depois de muitas horas, eu acho que ele fica ainda mais atalcado. Eu consigo sentir ainda mais o cheiro de pó vindo dele. Eu também acho que ele fica mais floral. Tem uma coisa mais doce que aparece nele, um cheiro mais doce, que me faz pensar na versão eau de parfum e na versão eau de toilette do perfume La Petite Au Noir, que são aqueles roxinhos, né? É um cheiro doce que me faz pensar no alcaçuz, que é uma das notas do eau de parfum. Eu acredito que não tem alcaçuz nessa versão eau fraîche. Eu também sinto o cheiro de amêndoa vindo dele, mas é uma amêndoa bem fresca que não me lembra nada marzipan, que é uma coisa que eu não gosto. Então, assim, como é uma amêndoa mais fresca, é um perfume que me agradou muito, porque eu não suporto uma zipan, que tá aqui há mais tempo no canal, sabe disso. A flor de amendoeira fica mais presente aqui. Eu consigo detectar mais esse floral doce e cremoso da flor de amendoeira. Eu já não sinto aquele frescor da flor de cerejeira como era antes. E eu também sinto um cheiro meio que abanilhado e fava tonka, algum cheiro mais doce vindo de baunilha ou de fava tonka no fundo. Mas é bem no fundo, é bem sutil, não comanda o perfume. Ele é um perfume que eu acho perfeito tanto pro dia quanto pra noite. Ele é um perfume mais alegre, então eu acho que ele combina, isso combina com o dia, sabe. Eu acho que ele é mais diurno do que noturno, mas pode ser usado nas duas horas. Pra quem mora em lugares com estações mais definidas, como é o caso aqui da Alemanha, eu acho que ele é um perfume perfeito pra primavera, pro outono e pro verão. Mas pra quem mora no Brasil, eu acho que ele também pode ser usado no inverno. Até aqui mesmo, se fosse um dia um pouquinho mais quente de inverno, eu acho que eu usaria ele também. Ele durou mais de 12 horas na minha pele. Ele é um perfume que fixa bastante, apesar de ser eau de toilette, que é uma coisa que eu não tinha falado antes, ele vem com consideração de eau de toilette. A projeção dele eu achei a princípio alta e depois ele cai. Tipo, eu tô com ele aqui no braço. Ainda tá bem baixa agora, porque já tem mais de 12 horas que eu apliquei. Mas, assim, a princípio eu acho que é uma projeção de média a alta. E a silagem, que é o rastro que ele deixa, eu também achei de média a alto. É aquele perfume que você passa e as pessoas conseguem sentir seu cheiro. Seu cheiro fica pra trás, sabe? Esse perfume é simples, mas ele também é elegante. Ele é fresco, ele é limpo, mas ele também consegue ser doce ao mesmo tempo. Ele é um perfume, aquele cheiro de perfume de menina bonita. Aquela menina que passa na rua e ela tá tão cheirosa que você vira seu rosto pra trás pra saber quem que tá com aquele perfume. É esse tipo de perfume, um perfume com cheiro de shampoo, com cheiro de limpeza. E ao mesmo tempo ele é feminino, ele é doce. Ele é aquele dia ensolarado de primavera com céu azul. É o que eu imagino quando eu cheiro esse perfume. Ele é jovem, ele é espontâneo. Justamente por isso eu acho que ele não tem muito a ver com o clima profissional. Eu acho que ele é um perfume que ele deve ser usado mais em momentos de lazer. E ele combina desde uma situação, por exemplo, ir passear no parque num dia ensolarado, até uma festa mais elegante. Porque ele tem um cheiro mais refinado, mais elegante vindo dele. Você consegue sentir a qualidade guirlã dele. Eu acho que quem gosta das outras versões de La Petite Au Noir, muito provavelmente vai gostar do La Petite Au Noir Au Fresh. Quem estiver querendo uma versão um pouquinho mais limpa, mais fresca e mais veranil das outras versões. Eu também acho que quem gosta do Coco Mademoiselle da Chanel também vai gostar dele. Não que eles sejam parecidos, mas eu acredito que quem gosta de um vai gostar do outro. Um outro perfume que eu também acho é o Chissé do Eva Bloom. Que é esse daqui da Chissé, que também tem aquela característica de cheiro de menina bonita que passa na rua. Eu não sei uma outra forma de passar essa ideia pra vocês, a não ser com essa frase, sabe? É o que eu imagino quando eu cheiro esses dois perfumes. A camina bonita que passa na rua, ela tá tão cheirosa que você vira pra trás pra ver quem que tava usando aquele perfume. É essa característica que ambos têm. Um outro perfume que eu acho que quem gosta dele também vai gostar do La Petite Au Noir Au Fresh. É o Angel Aqua Chic do Thierry Mugler. Que não tem muito a ver com o Angel tradicional. Ele tem muito mais a ver com o Coco Mademoiselle. Ele é um cheiro que ele é limpo. Ele é doce ao mesmo tempo. Ele combina mais com o verão, com o primavera, com dias um pouquinho mais ensolarados. Então acho que quem gosta dele vai gostar também do La Petite Au Noir Au Fresh. E principalmente o Lolita Lempica Fleur de Fondue. Que é esse amarelinho aqui, essa maçãzinha amarelinha. Que também tem aquele toque de amêndoas do mesmo sentido do La Petite Au Noir Au Fresh. E é isso, gente. Essa é a minha resenha do perfume. Eu espero que eu não tenha perdido o jeito de gravar minhas resenhas. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei para ajudar a divulgação. Se inscreve aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Um super beijo. Tchau, tchau.